Próximo tópico, além do cenário virtual, eu fiquei de mostrar para vocês um GC entrando na DDR em Alpha Channel. Vamos mostrar. A DDR aqui, vamos fazer uma lista aqui. Para aqueles que não tem o Live Text Externo, você pode, deixa eu ver se eu tenho um GC, tem uma animaçãozinha, na verdade não é um GC, mas é uma animação feita em Alpha Channel. Uma animação em Alpha, poderia ser um GC, essa animaçãozinha aqui, em movimento, feito no Edit Text, que exporta um AVI, esse AVI é carregado para cá, eu não tenho nenhum exemplo de GC assim. De fato não tenho, mas tenho esse aqui feito em After Effects, é da própria NewTek. Então como que eu faço? Eu quero mandar esse GC, já vou deixar em Auto Play, deixar até em Loop, Loop, Auto Play. Em DDR aqui, eu esqueci de mostrar que você também tem In e Out da DDR, às vezes você quer mostrar só um pedaço, você pode cortar seu vídeo aqui. Vamos dar um exemplo. Posso pegar esse vídeo aqui e cortar pedacinhos. Ou pelo Shortcut, você vem aqui até onde você quer, tecla I, vem até onde quer no final e tecla O. I e O, ou através dessas... Voltando para a animação em Alpha, vou colocar a DDR já está aqui. A única coisa que eu tenho que observar, vou mandar ela via DSK2, mas veja que o DSK2 foi alterado o tamanho, né? Então a gente vai vir aqui e vai resetar, eu quero que ele vá no tamanho normal. E simplesmente vou mandar ele para o ar. Uma animaçãozinha em AVI, Alpha Channel. Na verdade, esse está em Move, mas poderia ser um AVI, mais uma vez, porque está em Loop. Então, suas animações podem ser feitas via DDR também. Ou, lembra, Live Text Externo via Rede. Certo? 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 Obrigado.